Foi ao ar nesta sexta-feira, 24 de março de 2023, o último episódio da Jornada de Ash e Pikachu. E é claro que o Supremo Canal vai falar sobre tudo o que aconteceu na despedida de uma das duplas mais queridas de todos os amigos. Vamos nessa? Então para tudo que o Supremo Canal tá no ar! Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer, bem vencer o mal Sim, eu sei que eu já comecei vídeo assim, mas eu não consigo resistir, meu Supremo, não consigo resistir. Quando eu vou falar de Pokémon, já me vem essa música direto na cabeça, eu não consigo me aguentar. Te peço desculpa se você não gostou, afinal de contas eu não sou a pessoa mais afinada do mundo, mas vamos lá! Fala aí, meus Supremos! Como é que vocês estão depois desse episódio absurdamente nostálgico de Pokémon? O último da nossa dupla dinâmica? Eu confesso para vocês que, cara, eu fiquei muito mexido. Tá, eu fiquei bem mexido mesmo, eu chorei. Eu parei para lembrar de todos os episódios que eu já tinha assistido de Pokémon na minha vida inteira, ao longo desses meus 25 anos, digamos assim, né, que eu assisto Pokémon, é um Pokémonzinho, enfim. Eu fiquei pensando, eu fiquei relembrando cada momento, cada episódio que eu assisti, cada derrota do Ash, Pokémon capturado, tudo, absolutamente tudo. Eu chorei, me emocionei, fiquei refletindo, fiquei pensando até se valia a pena fazer de fato esse vídeo aqui, se eu ia conseguir me segurar a ponto de não chorar aqui. E olha, tá sendo difícil, tá? Eu treinei, eu fiz um pouquinho de exercício ali, mas tá sendo mais difícil do que eu imaginava. Mas, vamos lá, vamos nessa, vamos parar de falar disso assim, senão daqui a pouquinho vem o choro e não tem mais vídeo. Vamos lá, galera, vamos lá relembrar tudo o que aconteceu na última, nessa parte final da jornada do Ash e do Pikachu. Para começar a falar sobre a despedida da nossa dupla dinâmica, primeiro a gente precisa relembrar o que aconteceu no final de Jornadas Supremas. Bom, primeiro, se você não sabe, o Ash conseguiu se sagrar campeão mundial depois de derrotar o monarca Leon, que até então estava invicto. Sim, existia um cara que nunca tinha sido derrotado em uma batalha Pokémon na vida inteira dele. Ou seja, o cara era embaçado. O cara derrotou gente da Elite dos 4, derrotou o caralho a 4, entendeu? Líder de ginásio que não faltou no cartel dele foi vitória. Sem dó, sem piedade. E bom, galera, como já era de se imaginar, uma pergunta começou a pairar no ar depois que o Ash e o Pikachu conseguiram se sagrar campeões do mundo. Afinal de contas, o que seria deles agora? Porque um dos grandes objetivos do Ash sempre foi ser campeão mundial. Ele acreditava que esse era um dos caminhos para se tornar um mestre Pokémon. E agora que ele conseguiu se tornar campeão mundial, o que seria da nossa dupla? Qual seria o futuro? Que caminho eles iriam trilhar? A Pokémon Company, responsável pela produção do anime de Pokémon, foi logo ao ponto e decidiu dar a resposta aos milhões de fãs de Pokémon espalhados ao redor do globo. Infelizmente, a resposta foi a mais negativa possível. Era a hora de aposentar a nossa dupla, querida. Estou falando, o diretor já começou a embargar a voz, daqui a pouco eu vou chorar nessa porra. E para que esse encerramento fosse feito de forma tocante, de forma a honrar mesmo toda a trajetória do Ash e do Pikachu, a Pokémon Company anunciou um especial com 11 episódios, que teve o seu último episódio indo ao ar nesta sexta-feira, 24 de março de 2023. Ao longo desse especial, pudemos acompanhar vários Pokémon e personagens que foram essenciais na jornada de Ash e Pikachu. Vimos Brock e Misty retornarem e voltarem a viajar com Ash e Pikachu. Também vimos o Squirtle do Ash com o seu esquadrão. Lembra do Squirtle com aquele óculos escuros? Ele também teve presente. Entre eles, vários outros personagens de Pokémon que marcaram a jornada do Ash, que foram extremamente importantes em algum ponto. O episódio final desse especial tratou de apresentar, pela última vez, o universo mais íntimo do Ash, em momentos de pura nostalgia, galera. E sério, o que não faltou foram momentos marcantes e referências ao passado dos nossos protagonistas. O capítulo começa com a última despedida do nosso trio original, composto por Ash, Brock e Misty, cada um voltando para a sua casa, voltando para as suas cidades. E é óbvio, o Ash retornando para onde tudo começou, a cidade de Pappet. Chegando em casa, o Ash vive alguns dias bem normais, com brincadeiras com a sua mãe, com os seus Pokémon, especialmente com o Pikachu. Numa certa manhã, a gente tem a primeira referência ao passado do Ash, quando ele acorda atrasado mais uma vez para encontrar o Professor Carvalho. e ele está com aquele pijaminha, o pijaminha que ele recebeu o Pikachu, que ele saiu correndo de casa para receber o Pokémon dele. Você lembra? Ele sai atrasado de casa, chega lá e já não tem mais nenhum dos iniciais, nem o Bulbasauro, nem o Squirtle, nem o Charmander, e ele acaba ficando mesmo com o Pikachu. Ele está com aquele pijaminha dele verde e amarelo. Essa é a primeira referência de todo o anime. E tem uma brincadeirinha ali, que ele fala que o pijama é incômodo, é desconfortável. Enfim, essa é a primeira referência ao passado do nosso protagonista. Com a sua roupinha clássica, ele então parte ao encontro do Professor Carvalho, vai até o seu laboratório e descobre que um dos iniciais havia desaparecido. Para ser mais específico, o Charmander que seria entregue a um novo treinador. Então o Ash se compromete a sair em busca do Pokémon. Enfim, ele convoca os seus Pokémon para encontrar o Charmander perdido. E é claro, esse é mais um momento nostálgico em que a gente tem a oportunidade de ver vários Pokémons de diferentes regiões que o Ash capturou, interagindo entre eles à procura do Charmander. Com a ajuda do Pikachu, o Ash consegue encontrar e resgatar o Charmander. E depois do resgate, ele encontra ninguém mais, ninguém menos do que o seu primeiro rival, o Gary Carvalho. E galera, nesse momento, é muito legal ver a interação dos dois. Porque se você assistiu a primeira temporada de Pokémon, você se lembra que o Gary odiava o Ash. Era uma rivalidade muito forte que os dois tinham. Praticamente, ódio de um com o outro. E o Gary olha para o Ash e parabeniza ele pelo título mundial. É uma coisa bem interna. Ele parabeniza o Ash e faz uma pergunta que é o cerne de todo o episódio. A pergunta é a seguinte, agora que o Ash foi campeão mundial, o quanto ainda falta para que ele se torne um mestre de Pokémon. E galera, nesse momento, o Ash começa a maturrar o tempo inteiro sobre essa pergunta. Ele não consegue esquecer o momento nenhum. Ainda pensando na resposta para a pergunta do Gary, ele decide ir para a Floresta de Viridian, que é mais um momento absolutamente nostálgico, porque foi um dos momentos mais marcantes do início da jornada do Ash. Quando ele encontra o Caterpie, enfim, é tudo muito nostálgico, é tudo muito remetendo ao início da jornada do Ash. Ele pensando nessa resposta, ele vai até a Floresta de Viridian e lá com o Pikachu ele acaba se deparando com quem? Com a Equipe Rocket, pela última vez. Eu não preciso te dizer o que a Equipe Rocket tentou fazer, ou melhor, fez, né galera? É óbvio que roubou o Pikachu, por surpresa de zero pessoas. O que aconteceu a seguir foi que, na hora da batalha contra a Equipe Rocket, o Ash acabou esquecendo todos os seus Pokémon no laboratório do Professor Carvalho. Ou seja, ele ia ter que buscar o Pikachu, era na mão mesmo. É óbvio que a Jessie e o James fizeram de tudo para impedir que isso acontecesse e conseguiram. O único problema é que tinha um Pokémon no Ash que ainda estava por aí e estava com saudade de casa. Era o Pidgeot, galera. O Pidgeot volta do nada e salva o dia. Ele ataca a Equipe Rocket, solta o Pikachu de dentro da rede que o Pikachu estava preso. O Pikachu então dispara o último Choke do Trovão contra a Equipe Rocket e a gente tem o último. Estamos decolando de novo. Mais um momento extremamente nostálgico de Pokémon e maravilhoso. Mas, a cena não acaba por aí. Porque o Pidgeot decide ficar com o Ash, galera. Ele volta a fazer parte do time do Ash. E assim, o Ash parte para casa junto com o Pikachu e o Pidgeot ainda pensando na pergunta que o Gary tinha feito para ele. No dia seguinte, o Ash e o Pikachu saem para dar uma volta. Foram dar uma voltinha, dar uma esparecida nas ideias, de repente, pensar mais um pouquinho na pergunta do Gary, toda coisa toda, né? E eles acabam se deparando com o Hill e nesse Hill tinha alguns Poliwag e um Poliwil nadando. Os caras com uns bichinhos tão super de boa, super tranquilos e eles decidem se deitar ali na beira do Hill e ficar descansando um pouquinho e tal, tal. Só que o Ash não consegue esquecer a bendita da pergunta do Gary. Ele não consegue, não para de pensar nisso e acaba dormindo. Ele e o Pikachu acabam dormindo na beira do Hill e começa a chover, galera. No que começa a chover, eles vão para baixo de uma árvore, se abrigar embaixo de uma árvore e o Ash começa desesperadamente a pensar na resposta da pergunta do Gary. Ele não consegue tirar isso da cabeça e ele começa a ver um monte de Pokémon vindo se abrigar embaixo da árvore, vindo correndo na direção deles, tal, tal, se abrigando embaixo da árvore. E aí ele começa a encontrar a resposta para a pergunta do Gary. Ele começa a pensar que ele não quer parar a jornada dele. Ele quer continuar as aventuras, reconhecer o máximo de Pokémons possíveis e ele finalmente encontra a resposta. A resposta é a seguinte, para se tornar um mestre Pokémon, ele precisaria se tornar amigo de todos os Pokémon. Essa era a chave. Essa era a resposta. Então, nesse momento, o dia clareia e o Ash fala para o Pikachu que quando ele se tornar eventualmente um mestre Pokémon, ele quer ter o Pikachu do lado dele. Os dois, então, se levantam e acabam se deparando com um arco-íris gigantesco, assim como no início da jornada do Ash. A cena, então, corta para o que parece ser o outro dia de manhã e a mãe do Ash irá até o quarto dele porque, aparentemente, ele havia dormido demais mais uma vez. Mas, ao chegar lá, ela acaba descobrindo que o Ash e o Pikachu já partiram em busca de novas aventuras e quando a cena corta novamente para os dois protagonistas, a gente pode ver eles ao longe em cima de uma trilha e a equipe Rocket no balão acompanhando eles como quem diz assim a gente ainda está de olho em você, entendeu? Ou seja, a história não se concluiu de forma definitiva entre as partes. O Ash está indo atrás de novas aventuras e a equipe Rocket está de olho no Pikachu e no garoto. Nesse momento, a gente tem uma nova cena onde o Ash e o Pikachu se deparam com uma bifurcação, um caminho duplo e eles não sabem por que lado escolher, que lado ir. O Pikachu alcança, então, para o Ash um graveto, o garoto joga o graveto para cima e aí o graveto cai apontando uma das direções e é nessa direção que os dois partem. Nesse momento, aparece uma mensagem dizendo da próxima vez um novo começo. E assim se encerra a história de Ash e Pikachu. Se de forma definitiva ou não, só o tempo vai nos dizer. Mas o fato é que foi um privilégio poder acompanhar a jornada desses dois por tanto tempo. Meus supremos, todo o episódio foi uma grande homenagem e nostálgica a tudo que o Ash e o Pikachu viveram em sua jornada de Pokémon. Esse é o objetivo principal do episódio, trazer ao público aquele sentimento de emoção, de interação, de pertencimento que o anime sempre teve. Esse é o objetivo do episódio, é te fazer lembrar de tudo que o Ash viveu, te trazer lá da tua infância, tudo que tu assistiu do Ash e do Pikachu. Esse é o objetivo. E ele foi cumprido de forma perfeita. O objetivo do episódio foi cumprido, tá lá, ele alcançou o objetivo dele. Fazer as pessoas relembrarem tudo que elas já viram assistindo de Pokémon na vida delas. Nesse episódio, eu reparei em dois easter eggs. Se você reparou em outros diferentes desses, me conta aí nos comentários, mas eu reparei em dois. O primeiro deles é justamente o quem é esse Pokémon, que a gente estava acostumado a ver na ida e na volta de um comercial. A gente via um detalhe de um Pokémon, a sombra do Pokémon, e apareceu quem é esse Pokémon? E aí voltava e revelava quem era. O desse episódio é justamente o Pikachu. A gente estava acostumado a ver vários episódios em que o Ash e o Pikachu estavam sempre presentes, enfim, o Pikachu aparecia direto, mas era sempre um outro Pokémon que aparecia nesse detalhe. Dessa vez foi o Pikachu porque, cara, era uma despedida. Ele precisava ser marcado nisso, sabe? É um detalhezinho da Pokémon Company que, para mim, fez toda a diferença. E o outro detalhe que ficou muito legal, que para mim ficou, assim, maravilhoso, foi a simbologia por trás dos tênis que a mãe do Ash deu para ele. Se você assistiu o episódio, você viu que a mãe do Ash estava tentando empurrar tênis novos para o Ash. Estava vendo o Ash com os tênis velhos, podre de sujo, tal, tal, e estava tentando fazer com que ele trocasse de tênis e ele passou o episódio inteiro se negando. Ele passou dizendo não, 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 não é hora, não, não, não. Quando a mãe do Ash vai até o quarto dele para acordar ele pela última vez e descobre que ele já tinha partido, que ele não estava mais lá, ela encontra o quarto vazio os tênis antigos do Ash em cima da caixa dos novos. Ou seja, o Ash havia trocado os tênis, ele havia aceitado o presente da mãe de novos tênis, novos tempos, tá? E na música de encerramento do episódio, de encerramento do anime, fala isso. Tem um trechozinho traduzido na legenda que fala sobre os tênis eram os melhores, apesar de velhos, eram os melhores e também que estava na hora de trocar eles com os novos. então assim, é justamente essa a simbologia. O Ash e o Pikachu são os tênis antigos. Eles sempre vão ser os melhores, tá? Isso nunca vai mudar. Eles sempre vão ser os melhores, mas estava na hora de mudar. Estava na hora de novos ares. Estava na hora de partir para um novo lado. Essa é a simbologia. Naquele final em que o Ash está partindo com o Pikachu para um novo caminho, eles estão sob os olhos da equipe Rocket, isso não é um fim. Isso não é um encerramento propriamente dito porque isso deixa o futuro em aberto, galera. Não se sabe se o Ash vai aparecer nesse novo anime ou se o Ash vai partir para uma aventura, vai ter esse novo anime e de repente o Ash volta na temporada seguinte com o Pikachu, entendeu? Mas o fato é que enquanto há Ash, Pikachu e a equipe Rocket, tem anime, tem história, entendeu? começou desse jeito. Então, assim, pode ser que seja Pokémon tenha saturado com Ash e Pikachu por agora, mas a volta deles pode estar programada para o futuro, enfim. É isso. Essa é a mensagem final do anime. Tá, galera? Eu vi muita gente comentando em posts que poderia ter sido bem melhor, que foi fraco, que foi mediano, que foi ok. Galera, isso é tudo questão de opinião. Vocês vão ver muito isso. Por quê? Porque o pessoal espera hoje em dia grandes finais, finais, assim, sondosos, absurdos, de coisas, assim, que, nossa, encerrou maravilhosamente bem. Mas a intenção nunca foi essa do episódio. A intenção é deixar o futuro em aberto. Deixar uma volta do Ash e do Pikachu, cara, totalmente possível. E é esse o objetivo que foi cumprido. Isso foi alcançado. O Ash e Pikachu tem total condição de voltar com esse final, com esse desfecho que foi dado. Foi emocionante, foi tocante, foi nostálgico. Cara, foi perfeito. Pra esse objetivo do Pokémon, pensando no futuro, foi perfeito, galera. Eu, particularmente, gostei muito, tá? Eu não tenho nada pra reclamar do episódio. Eu acho assim, teve todo o contato, teve o contato com os três iniciais, o Bulbasauro, o Squirtle e o Charmander, que o Ash acabou não tendo lá no início, porque ele acordou atrasado. Então, assim, teve tudo. Teve tudo. Teve o Gary, teve o Gary com o Eeve evoluído pra Umbreon. Então, assim, eu teve tudo. Não faltou nada, galera. Não faltou nada. Então, pra mim, o episódio foi absolutamente perfeito, foi emocionante e eu tô muito feliz que o Pokémon tenha acabado desse jeito. Eu parabenizo demais a Pokémon Company por ter encerrado a jornada do Ash Pikachu dessa forma e aberto o futuro pra uma nova jornada dos dois ou sem os dois, enfim, deixado tudo em aberto. Eu parabenizo, pra mim foi maravilhoso, tá? Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua, meu Supremo. Na sua opinião, você acha que o episódio poderia ter sido melhor? Que o episódio foi perfeito? Você acha que, de repente, poderia ter ido pra um outro lado? Gostaria que o Ash e o Pikachu continuassem no anime? Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber todas as novidades sobre o universo de Pokémon que a gente vai seguir acompanhando e o mundo do entretenimento. Aproveita, segue a gente lá no Instagram, o arroba Supremo Canal, pra receber todos os memes, informações e todos os tipos de conteúdo sobre as suas séries, filmes e animes favoritos. Galera, eu agradeço demais a companhia de vocês e eu agradeço também ao Ash o Pikachu por todos esses anos de por ter me feito me apaixonar por esse tipo de animação. Eu sou apaixonado por anime por causa de Pokémon. Foi o primeiro anime que eu assisti. Então, assim, foi muito difícil pra mim não chorar. Entende? Eu tô bem emocionado. Pode não parecer através do vídeo, mas eu tô bem emocionado. Então, assim, antes que eu chore, eu vou encerrando por aqui, tá, galera? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar comigo até aqui e é claro que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí